É comum nas grandes cidades a ocupação de espaços ociosos sob pontos de viadutos. E o nosso assunto de hoje é basquete de rua. E Campos, a exemplo de grandes outras cidades, também está construindo sua quadra sobre o viaduto Rosinha Garotinha. Falando em basquete de rua, estamos aqui com Alain e Leandro, jogadores da Seleção Brasileira da modalidade. Alain, fala para a gente como vocês conseguiram entrar para a Seleção Brasileira de Basquete de Rua, sendo que vocês são do interior do estado e que não tem muita tradição no esporte. A gente começou a jogar basquete de rua o ano passado, a gente foi convidado a participar de um torneio que foi feito na Praça Salvador e aí a gente foi convidado a jogar lá e conseguimos uma boa colocação, conseguimos ser campeões lá. E a gente nem sabia, foi uma seletiva ali para poder jogar o Brasileiro realmente. Foi onde a gente foi selecionado e aí lá no Brasileiro conseguimos uma classificação boa em segundo lugar, que para a gente, para o primeiro ano, foi uma classificação excelente, para a cidade também, né. E a partir disso, fomos escolhidos para poder fazer parte da Seleção Brasileira de Basquete de Rua, que para a gente é uma honra, né. Fale sobre sua origem, até ser considerado hoje o melhor jogador de basquete de rua do Brasil. A minha origem começou muito bem, de uma comunidade bem simples, né. Eu, como eu disse, eu estudei lá numa escola pública, eu moro numa comunidade pecuária ali. E a gente nunca teve muita coisa para se divertir, né. Criança pobre, aquela infância de brincar na rua, descalço e tal. Então, quando eu comecei a estudar nessa escola, quando eu conheci o Orlando Braga, foi onde o basquete começou a fazer parte da minha vida. E aí, o interesse pelo basquete foi fazendo com que eu tivesse autonomia sobre as minhas coisas, né. De personalidade, porque o esporte, ele tem isso, né. Ele te dá autonomia para você começar a superar certas coisas e tal. Quais as dificuldades que vocês enfrentam para praticar esse esporte? É, a gente ainda está enfrentando um pouco de dificuldade, porque, como a gente está trazendo essa modalidade para cá, para a cidade, na verdade, essa modalidade já surgiu há um tempo, entendeu. Chegou ao nosso conhecimento agora, há pouco tempo. Mas ainda tem um pouco de dificuldade, porque, como todo esporte, ele exige uma certa estrutura, entendeu. Um patrocínio, um incentivo, qualquer coisa que faça andar, caminhar, né. E a gente ainda sofre essa carência. A gente está esperando que, com essas conquistas, que, na verdade, leva o nome da cidade, que é o nosso objetivo, ter uma resposta que faça com que a gente consiga implantar realmente esse projeto aqui, entendeu. Eu vim de basquete de quadra e eu, por muito tempo, eu participei de vários estágios, assim, do basquete na cidade. Então, tive uma época boa, uma época ruim. E a gente vê que precisa dessa estrutura, entendeu. Então, mas, na verdade, essa estrutura tem que ser generalizada para todas as áreas. Não só o basquete, a gente está falando do basquete, mas, de uma forma geral, esporte na cidade, levantar. Porque a gente tem muita comunidade carente aqui que necessita disso. Muita criança com tempo ocioso, muita criança caminhando para o caminho das drogas. E, na verdade, a gente passou por isso, entendeu. E, como o esporte salvou a nossa vida, o basquete salvou a nossa vida, a gente espera passar isso para frente, entendeu. Porque nada mais justo do que a gente receber e tentar passar isso para frente. Então, na verdade, a gente espera que essas conquistas tragam esses apoios, patrocínio, iniciativa privada, prefeitura, independente do que for, para que a gente consiga erguer o nosso objetivo e dar continuidade para que a gente possa salvar várias vidas aí e estar ajudando a rapaziada. Vocês começaram bem o ano vencendo os norte-americanos, criadores do esporte. Fala um pouquinho sobre essa vitória. Como você mesmo falou, os criadores do esporte. Então, imagina jogar contra os criadores do esporte. É que nem jogava futebol contra a seleção brasileira, né. Para a gente, a início, a gente tinha realmente aquele receio e tal de que, pô, jogar contra os caras, os melhores jogadores e tal. Mas, eu sempre acreditei numa coisa, o basquete sempre foi 5 contra 5, né. No nosso caso, o basquete de rua, 4 contra 4. Então, depois que você está ali dentro, a coisa muda, né. Tem a ansiedade no começo do jogo, mas depois que você já está no embargo e tal, e você vai acreditando, vai vendo que há possibilidade de ganhar, você vai ficando à vontade, com talento também, com habilidade, você vai conseguindo dar conta disso. Então, lá no jogo o que aconteceu foi isso. Eu já participei de vários jogos difíceis na minha vida, entendeu. Mas esse foi um dos mais difíceis, porque tinha a questão do preparo físico, que foi uma coisa imediata, a gente não estava com esse vigor físico todo. Os americanos, eles falaram com a gente lá, treinando o dia todo lá em Nova York e tal. Então, eles tinham, na verdade, essa vantagem sobre a gente. Mas a gente tinha a vantagem que ficou predominante lá. O calor também fez diferença. Eles lá treinando com 0,2 de grau, entendeu. Então, aqui estava muito, lá estava muito quente, então isso fez diferença. Mas ali na quadra é jogado, basquete é jogado. Então, como a gente ganhou de dois pontos, eles podiam ter que ganhar e tal. Mas eu acho que o que predominou lá foi a nossa vontade. O grupo nosso estava muito unido, a seleção brasileira muito unida. O pessoal, um acreditando no outro até o final e tal. Então, ganhar deles para a gente vai ser uma coisa que vai ficar marcado. Para mim, particularmente, é uma coisa que vai ficar marcado para sempre. Então, foi muito bom. E espero poder fazer isso de novo, né. Porque eles falaram que era revanche lá. Então, a gente tem a expectativa de ir lá e tentar ganhar lá também, né. Vamos ver. Quais são os seus planos para o ano 2010 agora no esporte? Eu tenho um plano de fazer alguns projetos, né. Junto com o basquete de rua que a gente está participando. Alguns projetos. Eu acabei de me formar agora em educação física. Então, graças a Deus, agora eu sou um professor formado. Então, eu tenho também em mente alguns projetos que eu já tinha desde novinho. O meu sonho também sempre foi ter uma escolinha de basquete. Então, um dos projetos que eu tenho em mente é isso. Fazer uma escolinha, tentar colocar alguns projetos em comunidade, que eu possa divulgar o basquete. Tudo que eu puder fazer para que levante o nome do basquete na cidade, eu tenho em mente, entendeu. Então, e dentro do basquete como jogador, a expectativa agora, ele está acompanhando a seleção de vários jogos para fora do país. E eles também estão querendo fazer o, já está sendo falado lá do mundial, sul-americano, perdão, no final do ano. Então, fazer parte mesmo da equipe, estar cada vez se firmando mais, para que cada vez mais eu possa estar levando o nome da cidade para, quanto mais longe possível, melhor. Alain, agora deixa uma mensagem para a galera que está começando o esporte agora. A mensagem que eu deixo para a rapaziada é que basquete é um esporte muito gostoso de jogar, né. Uma das coisas que me chamou muito a atenção no basquete é que ele é um esporte desafiador. Você fazer marabalismo com a bola, vários movimentos, isso para quem está começando é muito gostoso. Então, que se gostar do basquete realmente, faça o que for possível para que o basquete seja levantado, que o esporte seja divulgado. E jogar basquete, né, cara, que é o suficiente para que já dê tudo certo. Obrigada. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo programa.